Olá, meu irmão e minha irmã. Irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco para meditar a Palavra a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a Palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela passe à frente e nos conceda a graça de um coração aberto pela sua intercessão. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Hoje estamos aqui mais uma vez para a Palavra de Deus Meditada e acompanhando com muito carinho a trajetória dos atos dos apóstolos, que estão, depois da ressurreição, anunciando ao Senhor, com a força e o poder do Espírito Santo. E nesta terça-feira, a leitura é de Atos 16, 22 a 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Sila. Os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um teremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as corentes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, Não te faças nenhum mal. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas e correu para dentro. E tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduziu-os para fora. Perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e todos de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura dos atos dos apóstolos vai nos introduzindo em uma realidade que começou a se tornar muito frequente para os apóstolos. Os judeus foram perseguindo eles e eles foram lançados na prisão. Não existiu revolta nos apóstolos diante da prisão. Existiu sim o louvor a Deus mesmo nas dificuldades. O louvor a Deus mesmo no momento mais difícil que eles estavam. E diz, estavam ali rezando e cantando hinos a Deus. E os outros prisioneiros os escutavam. Esse modo de Paulo e Silas de enfrentar a dificuldade vai nos mostrando a grande confiança que eles têm em Deus. Sofrer por Deus, sofrer por causa do Evangelho. Esta era a razão dos apóstolos não desistirem e não desanimarem. Não era um sofrimento qualquer. Era sim consequência da vida que eles escolheram. Que era viver para Jesus e para o Evangelho. A prisão para eles foi um momento de dificuldade? Foi. Mas não foi um momento de desespero. Confiando em Deus, eles cantavam salmos e hinos. De repente houve um terremoto e as celas se abriram. Engraçado que a gente vê pelo trecho da leitura que o carcereiro acordou e viu as portas abertas. Acordou e viu as portas abertas. Foi necessário que o carcereiro sentisse um terremoto para acordar. Os outros presos estavam escutando os hinos, mas o carcereiro não. Isso vai nos falando que talvez a nossa vida muitas vezes também necessita de um terremoto para que possamos acordar. Acordar para ver a glória de Deus acontecer em nossa vida. Muitas vezes é necessário um chacoalhão para a gente ver que Deus está presente na nossa vida. Que Deus abre as portas. Às vezes a gente está dormindo e não percebe. Deus abrindo portas em nosso caminhar, nas nossas dificuldades. E o carcereiro que não acreditava em Deus viu as portas abertas e achando que os prisioneiros tinham fugido iria se matar. Mas Paulo grita, estamos aqui. Por que Paulo e Silas não foram embora? Por que Paulo e Silas, vendo as portas abertas, não foram e saíram? Talvez porque compreenderam que Deus ia passar através dessa dificuldade também na vida do carcereiro. E foi o que realmente aconteceu. O carcereiro passa da desesperança à confiança em Deus. do não conhecer Deus, a ver a intervenção divina de Deus na história. Na história dos apóstolos, porque abriu as portas, e na história dele, na própria história. E você vê que os apóstolos estavam muito machucados. Eles tinham sido açoitados. Saber quanta fraqueza não estava no corpo deles. Mesmo assim não desistiram. E o que acontece com o carcereiro? Ele logo se ajoelha, cai no chão e pede O que devo fazer para a salvação? O que devo fazer para crer? O que devo fazer para ser salvo? Essa é a primeira pergunta que também nós devemos fazer na nossa vida. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E cada um vai ter a sua resposta. Porque Deus vai dar a resposta conforme a tua vida, conforme a tua vivência, conforme a tua necessidade. A resposta é pessoal para cada um. Para o carcereiro foi Crer no Senhor e será salvo você e a tua família. Crer no Senhor. Nossa esperança, nossa confiança, nosso amor, nossa fé está no Senhor. No Senhor morto e ressuscitado que deu a vida por nós. E o carcereiro faz essa passagem de uma vida sem esperança para uma vida cheia de esperança. Ele escuta o Evangelho e ele é batizado. Ele e a família. E olha que coisa mais linda, depois que ele escuta, depois que ele é batizado, depois que ele recebe o Espírito Santo através do batismo, aí ele se põe a serviço. Aí ele limpa as feridas. Ele cuida de Paulo e Silas, que antes tinham sido açoitados. A nossa mudança de vida, ela vai acontecer quando nós observamos Deus que trabalha na nossa história e ao mesmo tempo nós nos abramos a sua palavra e começamos a acreditar nele. A pôr a nossa confiança em Deus. Essa realmente é a trajetória da nossa vida. Nós recebemos a fé, nós recebemos o dom e daí sim a gente pode viver o exercício da caridade. E olha que lindo o final. Subiram até a sua casa, preparou-lhes um jantar. A caridade se torna completa. Não foi só curar das feridas, mas foi também mostrar a sua alegria. Prepara um jantar. Porque todos estavam alegres. Ele diz, e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Crer em Deus, viver a salvação, nos colocar a serviço, só nos traz a verdadeira alegria. Alegria verdadeira de servir ao Senhor. Alegria verdadeira de ter Ele dentro de nós. É uma alegria que não é a alegria do mundo, mas é uma alegria que vem de dentro. Que não preciso de nada de exterior para ser alegre. Muito menos ser alegre somente quando eu bebo, por exemplo. Não, não é essa a alegria. É uma alegria que vem de uma profundidade. E que me faz também cantar salmos e hinos, Mesmo quando eu estou na dificuldade, assim como Pedro, Paulo, Desculpe e Silas. Essa é a grande alegria que hoje a leitura quer nos dar. Alguém que é capaz de enxergar as belezas de Deus, de receber esse chacoalhão do teremoto, poder ver que Deus age na história da vida humana, e, ao mesmo tempo, crer na Sua Palavra. Não tem outro caminho para a gente poder realmente dizer a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu irmão e minha irmã, que também nós possamos nos chacoalhões da nossa vida, quando os teremotos da nossa vida acontecerem, a gente poder olhar as portas que Deus vai abrindo. E a gente poder realmente perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu agora acredite? Aonde queres que eu vá? E possamos realmente confiar nesse Deus, nesse Deus que faz a história na nossa história. Assim como esse carcereiro de Filipos, que curou as feridas e provocou uma grande mudança na sua vida e na sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. A FEITUÇÃO PASCUS A FEITUÇÃO A FEITUÇÃO A�ident AOC Legenda Adriana Zanotto